Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie, tô começando mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 26 ou dia 27? Nem sei, gente. São mais ou menos umas duas horas da tarde e eu vou mostrar meu dia pra vocês. Mais tarde eu vou na dermatologista, vou agora tomar saia com a minha irmã. Eu achei que ia ser legal trazer vocês junto comigo. E eu tô aqui, olha, virada pra janela e o fundo tá escuro porque tá uma chuva, uma chuva. Eu nem conto pra vocês, agora deu uma amenizada, mas acabou a força. Deu mó vendaval, então estamos no escuro. E é isso, tem uma companhia aqui, um animalzinho. Gente, ali é um pratinho que eu tava comendo uva. Olha isso, ela voltou do banho hoje. Tá aparecendo uma perua, cheia de coisinhas. Ó, mamãe, mamãe, mamãe. Simbora, manão. Manão tá com muita vontade de comer um bolo que aparentemente tem na Alimente, que é um café aqui de vinhedo. Então vamos ver, né? Estamos aqui já comendo o nosso açaí. E a Luma tá aqui também. Tá bom? Minha Moniz também pediu um bolo de chocolate sem glúten. Tá muito bom. O nosso açaí, nosso bolinho e ainda compramos essas bolachinhas de manga. Nossa, é muito bom isso daqui. Que é tipo uma manga congelada. E, enfim, partiu do dermatologista. Olha. Uau. Muito bom. Fica uma rua pra trás da Quitanda da Maria, pra quem é de vinhedo vai saber. Olha só. E aí fica uma manga bem crocante e docinha, olha. Então, gente, eu conversei com o dermatologista e nós decidimos que eu vou fazer um pouquinho de preenchimento. Quem acompanhou... Não, aonde o preenchimento? Não, a qual. Ah. Quem me acompanhou há oito meses atrás, eu postei um vídeo aqui, que eu tinha feito preenchimento aqui embaixo. Uma lar. Porque o meu queixinho é bem pequenininho, foi uma parte que não desenvolveu muito durante o meu crescimento, então eu coloquei um pouquinho. E eu achei, assim, sabe aquelas coisas que ninguém repara, mas pra você fez uma mega diferença, então eu senti isso. E na época eu coloquei bem pouquinho, porque eu tava com medo, mas agora já posso oito meses, então já sei um pouco do efeito e eu tô com vontade de pôr mais. Então a gente vai pôr um pouquinho mais aqui. E eu vou tentar pôr um pouquinho na boca, porque eu acho que esse meu lábio de cima não é muito proporcional com o de baixo, é um pouco um filho de nóias, tipo, não façam isso, tá? Não recomendo, porque eu não quero ficar incentivando vocês a mudar quem vocês são, mas... Pode acontecer aqui, vamos... Como é que eu vou pôr aqui, vou pôr um pouquinho aqui. Mudou? Muito. Mas essa, ó, nossa, mas tá bem pra trás ainda, né? Hum. Eu acho que dá pra pôr mais um pouquinho, porque assim, o ideal é que essa medida bata um pouquinho mais pra cá com a do nariz. Hum. Hum. Já faz uns 15 minutos que eu tô com anestesia e já não sinto mais minha boca. E ela falou que a gente vai pôr bem pouquinho mesmo, que ela falou que não tem muita necessidade, que minha boca não é tão pequena. Eu não acho que minha boca é pequena, só acho que dá pra pôr um pouquinho aqui, só um negocinho, e eu vou dar um retoque aqui, mas como vocês acabaram de ver, o meu, há oito meses atrás e hoje, eu ainda tô bem melhor do que eu tava. É, só vou pôr um... Gente, só vou fazer bem pouquinho mesmo, vocês nem vão reparar. Mas eu tô mostrando essa experiência que eu sei que muita gente gosta de ver essas coisas. E ela falou que não era pra eu falar muito pra não anestesia a minha língua, mas... Acho que tá de boa já. Tá, gente, agora já faz uma meia hora que eu tô aqui esperando. Tô muito ansiosa, quero ir logo, eles não enxergam a mão. Ai, ai. Olha, o papo é aqui. E aí E aí E aí E aí E ele tá batendo exatamente aqui, ó. Nossa, vou que ficar bem melhor. Olha, essa é o antes. Nossa, muito bom. Terminei o procedimento e viemos aqui pro shopping. A minha cara não tá das melhores no momento, porque ela tirou toda a minha maquiagem, me deu várias agulhadinhas, então, né, amanhã quando eu acordar e me maquiar, vai tá melhor. Mas enfim, agora estamos aqui comendo, pedimos uma agulha de coco. A Melissa bem fez uma limpeza de pele. Então reparem o tamanho da minha pele. É por isso que tá toda empipocadinha, eu tô louca pra fazer uma limpeza também. Não, limpeza de pele assim. E é isso, tá uma bosta. Quem me acompanha mesmo, com certeza já viu, eu harmonizo comendo esse prato. É aqui na frutaria, a gente gosta de vir no Iguatemi Campinas. E aí é purê, não, o nome é 100 Peter ao molho de limão. Daí vem batata doce, um 100 Peter, um molhinho muito bom, dois aspargos e limãozinho. Eles sempre esquecem de mandar, mas é muito bom você jogar um limãozinho assim em cima. Então partiu comer. E a gente também abriu o coco, porque estávamos comendo a carninha. Acabamos de chegar em casa. Meu Deus, que desespero é esse? Oi, minha, chegamos. Cheguei em casa e já vou tomar um banho. Aquele peixe e tal já foi a nossa janta, tá? Porque nossos pais não estão em casa, então foi isso. E eu sei que muita gente vai perguntar sobre o valor do preenchimento. Eu usei duas ampolas aqui na minha boca. Coloquei um pouquinho aqui, mas isso não vai fazer efeito. E não é barato, gente. É um bem carinho, na verdade. Eu paguei com o meu dinheiro, com o meu trabalho, antes que alguém falha alguma coisa. Mas, assim, foi bem carinho. Não é barato. Uma ampola costuma custar, assim, em média, no mínimo uns mil reais, mil e seiscentos. Então, assim, tá nessa faixa. Cada ampola. Antes de tomar banho, eu quero testar como fica agora o batom que aumenta a boca. Só pra ver se vai ficar um bocão mesmo. Sei lá, só pra ver. Ai, gente, lembrando, não apliquei nada nos lábios de baixo, tá? Demora uns minutinhos pra fazer o efeito, então... Tôs aguardar. Não, tô com uns pontinhos aqui ainda. Tá bem dolorido. Enquanto a gente espera, olha só como ficou aqui. Tá bem dolorido aqui, ó. Nossa, aqui foi demais doeu. Tô com umas bolinhas, assim. E eu acho que da última vez, a minha dermato, ela passou a pomada, né? Dessa vez ela também passou, mas eu acho que ela tinha colocado uma anestesia. E depois começaram com as agulhas. Eu acho que dessa vez foi direto, porque eu acho que eu senti mais, assim, do que a outra vez. E alguns minutos se passaram com o batom que aumenta a boca. E assim que ela ficou. Esse batom, ele deixa mais rosado também. Vou agora tomar um banho, porque nossa, meu cabelo já tá oleoso, minha pele não tá toda marcada e eu preciso de um banho. Bom, pessoal, acabei de sair do banho. Agora são umas 8 horas, quase 9, mais ou menos. O Lourenço tá na academia. Lá na faculdade dele, já já ele vai me ligar. E eu tô pensando em gravar pra ver se ele vai anotar alguma coisa. Eu duvido que ele vai reparar alguma coisa. Mas, enfim. Vamos ver, porque eu nem falei pra ele que eu fiz nada. E sobre a minha recuperação, a minha boca, ela ainda tá meio dura, assim. Eu sinto ela meio estranha. Assim, não tô sentindo nenhuma dor, mas se eu toco aqui, tá um pouco doloridinho. E minha boca, eu sinto ela meio... Sei lá, meio durinha, assim. Gente, o Lourenço tá me ligando. Espera aí que eu vou gravar a tela. Será que ele vai saber que eu tô gravando a tela? Você me ligou? Eu sei, o Lourenço, eu sei. Oi, meu amor. Oi. Liguei. Você tá me achando mais bonita? O que você fez? Tô perguntando. Tchau, você tá igual. Tá feio igual. Não mudou nada. Deixa eu ver. Tchau, eu tô vendo diferença, velho. Ai, meu Deus. Sabe, o que você fez? Sobrancelha? Tá, você não tá mostrando nos dentes, você já não é nos dentes. Eu fiz mais preenchimento. Aonde? Aqui. Você não fez preenchimento nenhum. Eu fiz sim. Gastei um dinheirão. Então é bom que você fale que eu tô mais bonita assim. Olha o que você falou. O que você tá falando, velho? Lembra uma vez que eu coloquei assim? Aqui. Aqui, lembra que eu tinha isso aqui pequenininho? Daí eu quis que fosse maior. Tipo, mais queixo. Amor, eu já fiz um vídeo sobre isso, já mostrei, eu mandei foto com você, sobre o antes e depois. Você falou, nossa, realmente mudou. Agora eu reapliquei. Porque o bagulho sai? Sai. Não, é sério. É sério? Tô falando sério. Sai como? É um ácido que vai dissolver, gente, mora. Ele vai embora. Eu fiz há oito meses, achei que tava na hora de fazer de novo. E o que? Ela colocou uma picada? Uhum. Onde? Aqui, aqui, aqui. Dói? Eu coloquei um pouquinho aqui também. Tá falando sério, tá brincando? Eu juro, eu já fiz um vídeo sobre isso antes. Nossa, eu já não quero te ofender, mas eu não vejo diferença alguma, velho. Que bom. É pra ser natural. Eu coloquei um pouquinho aqui também. É, porque eu coloquei aqui, aqui. Mudou a cara inteira, ela tá diferente. Tô falando sério, eu juro que eu não tô vendo diferença alguma, velho. Tá, que bom, é pra ser natural. Tá vendo isso? Olha você que tá zoando. Amor, eu juro, eu vou te mandar um vídeo. Eu vou te mandar um vídeo. Amor, eu vou te mandar um vídeo. Eu coloquei aqui também, olha. Tá vendo essa linha aqui, ó? Queria uma linhazinha. Eu coloquei um pouquinho aqui também. Mas o que é que acontece? Eu não tô entendendo, velho. Tá vendo? O que é que é difícil? Olha essa linha aqui, ó. O que é que acontece aqui? Deixa maior. Tá, isso é natural. Todo mundo tem isso. Não, eu não tinha muito. Eu coloquei. Eu pensei que ela... Ai, meu Deus, velho. Tô vendo diferença nenhuma. É porque o seu não tem tanta qualidade. Eu tô até gravando a sua reaction. Achei que você ia perceber alguma coisa. Eu não sabia que você ia fazer alguma coisa do gênero. Mas você não percebeu. Mas era o purpose. Ela não tinha não perceber. Tá, então se você perguntava assim, um leak assim. Não, não vai. Mas, tipo, agora tá um pouco dolorido fazer assim. Você tá usando ou não? Mas, enfim. Eu juro. Eu vou te mandar uma foto. Bom, como eu imaginei, o Lourenço nem percebeu. Nem achou diferença. O que eu acho bom, né? Continua me achando linda antes. Tô linda agora. É isso que importa. Esse era o meu intuito. Ser algo bem natural. Eu não tenho nada contra quem gosta de fazer mostrando que é um preenchimento. Mostrando que fez alguma coisa. Mas eu prefiro sempre apelar pro mais natural. Pra uma coisa mais harmônica. Foi bem, sabe, só um titicozinho. Mas é isso, gente. Eu vou... Eu acho que eu não vou encerrar esse vídeo agora. Eu acho que eu vou esperar amanhã. Pra mostrar pra vocês como eu tô me sentindo. Como que ficou e tudo mais. Então, é isso. Boa noite. E já é o próximo dia. Agora são nove e meia da noite. Quase que eu esqueço de gravar como tá a minha boca pra vocês. Então, hoje quando eu acordei, ela tava bem mais inchada do que o meu. Ontem. Tava até um pouco torta, assim. Eu até fiquei meio tipo... Ai, mas não, não tô conseguindo. Mas ao longo do dia ela foi desinchando. Mas ainda tá bem inchado. Assim, ó. Essa parte aqui, ó. Não sei se vocês conseguem parar. Tá meio pra frente. O meu queixo ficou um pouco roxinho. Não dá pra ver ainda. Olha essas coisinhas. E olha a minha boca. Eu coloquei só no de cima. Meio roxo. Dá pra ver. Aqui por dentro ficou bem roxo. Tem uns pontilhados. E quando eu passo a minha língua, eu sinto umas bolinhas. Aqui também tem umas bolinhas. Mas isso tudo vai sair. E vai ficar ótimo. Mas é isso, pessoal. Até então eu tô muito feliz com o resultado. Tô achando que tá super natural. A única pessoa que reparou foi a Roberta. Mas ela convive comigo, assim, o tempo todo. E eu já tinha falado pra ela semana passada que eu ia fazer. Então ela chegou e falou... Você colocou o negócio na boca? Aí eu falei, coloquei. Mas assim, as minhas amigas ninguém reparou. Eu tive que falar pra elas notarem. Então assim, eu achei que tá algo bem natural. Bem sutil. Do jeito que eu queria mesmo. Eu sei que isso é um assunto que divide opiniões. Tem gente que é muito contra. Tem gente que não gosta. Mas, no final das contas, cada um faz o que quer, né? Então não precisamos ficar palpitando a vida alheia. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.